Música O cadastro de produtos no sistema é feito através dos códigos de NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Essa nomenclatura serve para organizar os produtos em categorias de acordo com suas especificidades e características. Através dela, em qualquer país do Mercosul, pode-se identificar em que categoria de produto um item está classificado. Para cadastrar um produto de acordo com o seu NCM, clique em Cadastro, Categoria de produto e Inserir. Mas antes disso, verifique quais itens da licitação já estão cadastrados no SIM. No edital que estou utilizando como exemplo, o primeiro item é açúcar baunilha, embalagem de 40 gramas. Você pode fazer essa consulta na tela da licitação, através da aba Produtos. Encontre o edital na lista do seu município. Clique em Editar e procure por palavra-chave. Confira se no resultado da busca existe uma descrição que está de acordo com a licitação. Neste caso, encontrei açúcar baunilha, porém ele está especificado como embalagem de 50 gramas. Como eu preciso de um detalhamento com embalagem de 40 gramas, irei cadastrá-lo daqui a pouco. O segundo item é açúcar especial ou tipo 1, embalagem de 5 quilos. Essa descrição já está presente no SIM, então é só selecionar e preencher os valores e quantidades de acordo com o edital e a ata do certame. Neste caso, estamos inserindo o item 2 do lote 1. São 400 pacotes com o valor máximo por pacote estimado em 7,64. Ao preencher esses campos, o sistema faz a multiplicação de 400 vezes 7,64 e disponibiliza o resultado em valor máximo total do item do lado direito. Vamos supor agora que o valor licitado desse item, após a disputa no certame, foi de 5,64 por pacote. Então, o sistema calcula novamente e preenche automaticamente o valor licitado total do item com 2.256. Depois que você adicionar todos os fornecedores participantes nessa licitação, será possível informar neste campo a empresa vencedora para cada produto. Em seguida, preencha o status como licitado e, se necessário, inclua informações adicionais para depois clicar em OK. Agora, vamos cadastrar o primeiro item, o açúcar baunilha pacote de 40 gramas, em categoria de produto e de acordo com o seu NCM. Para encontrar a descrição de NCM, na qual você possa cadastrar um produto, comece buscando por palavra-chave, nesse caso açúcar. Abaixo, o sistema traz várias descrições e eu vou olhar em qual delas posso encaixar o item, açúcar baunilha. Em caso de dúvida e também para conferir se o NCM está correto, você pode utilizar essa tabela da Receita Federal, na qual estão presentes todos os códigos e descrições organizados em capítulos. Ela está disponível no site da Receita ou pode ser solicitada ao OSB mediante e-mail. Este aqui é o capítulo de classificação de açúcares e produtos de confeitaria. E ao ler as especificações, você irá encontrar o NCM correto para o açúcar baunilha. Neste caso, o açúcar de baunilha é um açúcar feito de cana. Por isso, selecionei o NCM de açúcar de cana, que faz parte do grupo açúcares de cana ou beterraba no estado sólido. Agora, é só clicar em Inserir e cadastrar a descrição do produto de acordo com o edital. Lembrando que é preciso manter as especificações de forma resumida. Outros dados não primordiais podem ser colados no campo das informações adicionais. Pronto, agora é só salvar. Ao voltar na tela da licitação, você ou qualquer outro observatório poderá encontrar e utilizar esse produto. Na medida em que os demais produtos forem inseridos, você perceberá que na tela principal da licitação, o sistema vai preenchendo automaticamente a soma dos valores licitados de cada item, em valor licitado, esse campo que fica acima do link. Bem pessoal, espero que essa demonstração contribua com o trabalho cotidiano do seu observatório. A equipe do Observatório Social do Brasil está à disposição para atendê-los diariamente e os nossos contatos estão na tela. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho